Um galpão ficou completamente destruído durante um incêndio ocorrido na noite desta quarta-feira. No local estavam armazenados materiais, entre eles alimentos que seriam destinados a crianças e adolescentes da rede pública de educação. Ah, que tristeza, gente. Ah, que pejuízo. O incêndio começou por volta de 11h30 da noite e os bombeiros trabalharam mais de 10 horas para combater as chamas. Ah, como que sobe alto lá? Aí demora mesmo. O sargento Anderson Nunes vai contar como é que foi esse combate ao fogo. Põe ele para falar já. Começou esse incêndio por volta de meia-noite e a primeira guarnição que teve no local fez o combate nas chamas. E a estrutura da parte da frente está inclinada uns 30% para dentro do estabelecimento. E a estrutura metálica está toda arqueada. Não tem condições de adentrar na edificação para fazer esse combate do rescaldo. Então, a gente está fazendo o combate de longe. E ainda tem muito material para queimar. Está controlado, mas toda hora dá regnição. Eu estou vendo aqui a situação da lateral que dá acesso a boate e eu vou fazer um arrombamento de uma parte para tentar fazer esse rescaldo para extinguir essas chamas. Porque senão a gente vai ficar nesse combate novamente o dia inteiro. Enquanto não retirar esse material e revirar ele, que se chama o rescaldo, a gente não vai conseguir extinguir essas chamas.